Começa agora o Jornal da Cultura com William Correa. Boa noite, plano econômico do governo Temer inclui teto de gastos para saúde e educação, cobrança de dívida do BNDES e mudanças nas regras do pré-sal. E veja também nesta edição. Exonerado do Ministério, Romero Juca volta ao Senado com a tarefa de trabalhar pela aprovação da nova meta fiscal. Trigésima etapa da Lava Jato mira José Dirceu, Renato Duque e empresas do Rio de Janeiro e São Paulo. Quando o frio aperta, nem é preciso pacote econômico para aquecer o comércio. Condenado a 10 anos de prisão por desvio de verbas, ex-governador de Roraima, Neu do Campos se entrega à polícia. Pesquisa internacional mostra que os brasileiros não confiam uns dos outros. Eu sou desconfiada de tudo e de todos. Autoridades francesas acusam o Google de sonegar impostos e fazem devassa na sede do gigante da internet. Testes de segurança destroem carros esportivos de luxo. Ao meu lado estão o economista Alexandre Schwarzman e o advogado e fotógrafo Eduardo Mulhaer. Faça a sua pergunta aos nossos comentaristas por meio do WhatsApp, o número está aí na sua tela, e também pelo Twitter e Facebook do Jornal da Cultura. O Congresso Nacional discute agora à noite a revisão da meta fiscal. Vamos direto à Brasília com o repórter Leandro Magalhães. Boa noite, Leandro. Como está esta votação aí, Leandro? Muito boa noite, William. Boa noite a todos. William, pelo jeito aqui eu não tenho hora para terminar não, tá? A sessão deve ir até de madrugada. Os senadores e deputados em uma sessão conjunta do Congresso analisam os vetos presidenciais que trancam a pauta. Em seguida, eles vão analisar a revisão da meta de 2016. O que é a revisão da meta de 2016? Ora, os senadores e os deputados, ou seja, o Congresso, precisa autorizar o governo a fechar 2016 com um rombo, ou seja, um déficit, de R$ 170,5 bilhões. Isso significa que ao longo do ano de 2016, o governo vai gastar mais do que arrecadar. Hoje, o governo, para poder evitar o aumento da dívida pública, anunciou um pacotão de medidas. O governo interino quer estabelecer um teto para os gastos públicos, inclusive com a saúde e educação. Esse teto será a inflação do ano anterior. O crescimento real acumulado da despesa não financeira do governo, central, de 1997 a 2015, foi de 180% real, acima da inflação. Nós estamos limitando isso a um crescimento real zero. Isto faz com que haja necessidade de cortes importantes numa série de despesas, exatamente para que seja respeitado esse teto. Não será num prazo de 12 dias, ou de um mês, dois meses, três meses, que nós vamos tirar o país da crise. Nós vamos levar tempo. Tempo principalmente para o Congresso analisar o pacote, que será apresentado em forma de PEC, Proposta de Emenda à Constituição. A matéria precisa ser aprovada por 308 dos 513 parlamentares. O governo tem coro para aprovar a emenda constitucional e o primeiro teste que nós teremos chance de mostrar exatamente é o que está sendo proposta e nós vamos aprovar as medidas que o governo está apresentando ao Congresso Nacional. Não tenho dúvida nenhuma disso. O aumento de impostos, por enquanto, está descartado. Mas outras medidas, como o fim do Fundo Soberano, criado para receber os recursos da exploração do pré-sal e antecipação do pagamento de dívidas do BNDES com o Tesouro Nacional, estão no pacote. A revisão da meta fiscal do governo também ganhou a cena nesta terça-feira. Na comissão mista do orçamento, o pedido para autorizar um déficit de R$ 170,5 bilhões nas contas públicas para este ano não foi votado por falta de quórum. A sessão foi tensa. Não tem discussão, não tem discussão. Mesmo assim, a proposta seguiu para o plenário. Quem apareceu foi o recém exonerado ministro do Planejamento, Romero Juca, de volta ao cargo de senador. Sobre a conversa com o Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro, vazada ontem, Juca reafirmou que não tentou atrapalhar a Lava Jato. Amanhã ele deve se defender em plenário. E estarei à disposição para debater com todos, fundamentalistas, petistas, arrivistas, qualquer um que queira levantar qualquer tipo de questionamento. Bem, o governo ainda não tem um nome para substituir Romero Juca no Ministério do Planejamento. Quem fica à frente da pasta é o secretário-executivo, Diogo Oliveira. Lembrando que ele foi citado na Operação Zelotes, que investiga fraude no CARF, aquele órgão ligado à Receita Federal. Voltamos ao estúdio, William. Muito obrigado, Leandro. Bom trabalho aí para você. Vamos aqui. Foi lançado então um pacotinho, um saco murcho. É isso, né, Alexandre Schwartzman? Porque eu não vi, eu procurei esse pacote e não encontrei. Na verdade, não tem um pacote econômico. Acho que tem muito mais uma intenção, um princípio que foi estabelecido. Quer dizer, pelo que o ministro da Fazenda estava falando, que era no passado, até agora, a despesa cresceu muito à frente da inflação. A ideia deles é que, ao longo do tempo, a despesa cresça no máximo em linha com a inflação. E como o PIB cresce alguma coisa, isso aí reduziria a despesa. Mas, assim, ainda está num campo muito genérico. Quer dizer, isso é muito mais uma declaração de intenção, de princípios, do que um plano econômico. Tem uma série de detalhes que precisa ser muito melhor explicitada do que foi nesse momento. A gente só vai conhecer quando vier finalmente a público a proposta de emenda à Constituição. Entre outras coisas, porque a gente tem, por exemplo, na Constituição, uma série de regras que dita evolução da despesa. Então, tem despesas que crescem, por exemplo, em linha com a evolução do imposto de renda. Tem despesas que vão crescer em linha com a população. Tem despesas que vão crescer em linha com o salário mínimo. Então, você tem ali um conjunto de coisas que precisa compatibilizar tudo isso daí com uma nova regra que vai dizer, não, vai ter que crescer em linha com a inflação. Então, o que a gente viu hoje não é exatamente um plano econômico. A gente viu essa proposta, bastante genérica, que tem que ser detalhada. E a gente viu coisas, acho que são, das coisas que foram anunciadas, talvez a mais importante seja a ideia de fazer uma antecipação do pagamento do BNDES. Vamos detalhar, já já, para o nosso telespectador, você explicar cada ponto, esses três principais pontos. Eduardo Mulaer, boa noite. Boa noite, William. De volta ao Brasil, não é isso? Por isso. Encontrou o Brasil diferente ou o Brasil está igual ao que você deixou há 15 dias? Não, o Brasil está diferente. Primeiro, o que está sob nova administração. E uma nova administração que começa com medidas de algum impacto e também com alguns desacertos que vêm sendo corrigidos. Então, eu acho que o nosso grande professor de economia, que é o Alexandre Schwartz, ele já disse que as primeiras medidas são de princípio. Claro, a nível, inclusive, constitucional. A Constituição traça os grandes princípios. Mas, a meu ver, elas têm um nível moralizador. Ou seja, eu fiquei muito impressionado com o ministro Henrique Meirelles, dizendo que o gasto público subiu 180% acima da inflação nos últimos anos. Isso é absurdo. Quando ele limita a inflação, o que ele diz é o seguinte, o gasto público não vai crescer. Agora, não basta não crescer. Ele precisa reduzir o gasto público com uma racionalização da administração. Isso é a coisa mais difícil de fazer, porque a burocracia resiste, os funcionários resistem e ninguém quer muito mexer nos cabis de emprego e nessas máquinas da administração, mas tem que fazer. E eu acho que, ao mesmo tempo, é um teste para o novo governo nesse sistema, porque o governo, afinal, tem hoje um sistema híbrido. O presidente Temer escolheu um time de técnicos de excelente qualidade e, ao mesmo tempo, teve que manter um pacto com o Congresso no tal presidencialismo de coalizão. Então, é um equilíbrio difícil, quer dizer, ele tem técnicos como a equipe econômica e tem o pessoal como o ministro Jucá, que acabou tendo que ser afastado prematuramente. Vamos lá, então. Nós vimos aí na reportagem algumas medidas que o governo anunciou. Agora, eu chamo o Alexandre Schwarzman para explicar detalhadamente esses três principais pontos, Alexandre. Nós destacamos aqui no telão. Vamos lá. O primeiro foi o bloqueio de novos subsídios. Quer dizer, o governo não aumenta gastos por enquanto não tiver dinheiro, não destina dinheiro para esses programas como Minha Casa Minha Vida, Agricultura Familiar, é isso? Basicamente isso. Dinheiro acabou e agora você vai ter que viver dentro daquilo que você tem. Já a segunda medida, o fim do fundo soberano. O que é esse fundo soberano? Dizem que era um fundo preparado para receber dinheiro do pré-sal, mas como não veio dinheiro do pré-sal, existia realmente esse fundo ou não? Não, ele era uma ficção contábil. O que acontece é o seguinte, no final de 2008, o governo, na época, tinha um superávit maior do que a meta. Aí o que o ministro Guido Mantega propôs foi criar esse fundo. Então, como é que aconteceu? Chegou em dezembro daquele ano, eles contabilizaram uma despesa de 14 bilhões, que nunca saiu do tesouro. Ele saiu do tesouro e foi para o fundo soberano, que também pertencia ao governo federal. Então, na prática, era uma despesa fictícia. Ela não aconteceu. Então, ela baixou o superávit naquele ano, mas manteve confortavelmente acima da meta. Qual que era a ideia? Eu pego esse dinheiro que sobrou esse ano e gasto nos outros anos. E foi gasto. Ele foi usado em 2014, uma parte, e agora sobrou muito pouquinho. Sobraram uns 2 bilhões de reais daqueles 14 bilhões originais. Os 14 bilhões originais, a preços de hoje, devia estar mais perto de 20, mas, enfim, sobrou 2 bilhões e eles vão usar isso. Novo, isso aí é uma ficção contábil, não foi, na verdade, destinado para o pré-sal. O pré-sal teria um outro fundo que seria alimentado com os recursos do pré-sal, que ainda não chegaram. Agora, para encerrar, para acabar com esse fundo, não tem uma restrição jurídica? Esse daí, eu acredito que não. Onde tem, talvez, uma restrição jurídica, e aí é mais do que eu consigo responder, é a história da antecipação do pagamento do BNDES. Ah, tá, que é o terceiro item aí, a antecipação de pagamentos do BNDES. Como significa isso? O governo empresta dinheiro para o BNDES para emprestar para as empresas. E agora o governo vai tirar esse dinheiro que está lá no BNDES, o dinheiro não foi emprestado ainda, é isso? Exato, quer dizer, na verdade, o governo emprestou muito mais para o BNDES, mais de 400 bilhões que foram emprestados para o BNDES. Então, o que acontece? O governo toma dinheiro, porque ele também não tem, né? Ele toma dinheiro emprestado de mercado, quer dizer, se endivida, paga a taxa Selic, que hoje está na casa de 14%, e empresta para o BNDES com uma taxa de juros mais camarada, que é chamada taxa de juros de longo prazo. Tem um 7%. Então, aqui paga 14%, empresta 7%, ele perde 7% ao ano em cima daqueles recursos que ele emprestou para o BNDES. O que ele está pedindo, assim, de BNDES, desse dinheiro que eu te emprestei e que você ainda não emprestou, me devolva 100%. O que ele devolver 100%, o governo paga 100% que deve, ele reduz a dívida e deixa de pagar essa diferença, os 14% que ele paga na dívida, menos os 7% que ele recebe do BNDES, essa diferença de 7% em 100 bilhões, ele economiza mais 7 bilhões por ano. Não há um risco de ter um tiro no pé, você deixa de emprestar para as empresas, você deixa de movimentar a economia, isso não ocorre? Eu acho que pode acontecer esse risco, mas primeiro, o BNDES continua com o dinheiro em caixa, esse é um ponto. Segundo, não tem muita evidência de que os empréstimos subsidiados do BNDES, na verdade, tenham levado ao investimento. O que parece ter acontecido é simplesmente empresas que iriam investir de qualquer forma, ao invés de tomar dinheiro em mercado, tomava do BNDES, porque afinal de contas, na época, o BNDES cobrava abaixo da inflação. A inflação estava aqui em cima, o BNDES cobrava aqui embaixo e quem tomar dinheiro, na verdade, é como se o BNDES estivesse dando dinheiro de graça. Não é nem dando dinheiro de graça, ele estava pagando para as empresas tomarem dinheiro emprestado. Então, obviamente, todo mundo fazia isso, mas não tinha essa demanda por investimento. Tanto é que ele estava com 170 bilhões em caixa. Quer dizer, se as empresas estivessem querendo investir com dinheiro dado de graça, elas já teriam tomado. Não consegue esses projetos, então o melhor a fazer é devolver esse dinheiro para o Tesouro. Mas tem um porém, que foi levantado pelo economista Zé Roberto Afonso, um dos grandes especialistas em lei de responsabilidade fiscal. Parece que a lei de responsabilidade proíbe antecipação de pagamentos por parte de bancos para seus controladores. O espírito da coisa era evitar operações como aconteceram nos anos 90 em estados, em que os estados tomavam dinheiro dos seus bancos entregando como garantia receitas tributárias que eles receberiam lá frente. Isso foi proibido. E há uma interpretação que isso daí... Isso pode ser uma pedalada, né? Poderia ser visto como uma coisa ilegal. Não é a minha interpretação, mas até aí eu sou economista, não sou jurista, aí tem que ser, tem que ficar na mão daqueles que realmente entendem os detalhes da lei. É, tem que mudar a Constituição nesse caso. Não, aí no caso, acho que é a lei de responsabilidade fiscal, mas acho que aí não é, acho que é muito trabalho, inclusive, mudar. Acho que você não poderia fazer. Exatamente. Bancadas do PT, PDT, PPS, PCdoB e Rede enviaram uma representação ao Conselho de Ética do Senado pedindo que o agora senador Romero Juca seja investigado por quebra de decoro. O pedido de cassação foi motivado pela gravação em que Juca teria sugerido ao ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, um pacto para barrar a Operação Lava Jato. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, afirmou hoje que não vê o caso como uma tentativa de obstruir as investigações. Gilmar Mendes disse que se trata apenas de uma impropriedade do ex-ministro do Planejamento ao se referir ao Supremo. A seguir pesquisa mostra que brasileiro não confia em quase ninguém e mais temperaturas despencam e aquecem as vendas de roupas de inverno. O inverno só começa no mês que vem, mas as baixas temperaturas já atingem diversos estados do país. Os lojistas comemoram as vendas com frio fora de hora, que também desperta o apetite. Nesse restaurante nordestino na Zona Oeste de São Paulo, os funcionários têm trabalho dobrado quando chega o frio por causa da procura por caldos e sopas. Os caldos nordestinos são muito fortes e aquecem bem. A comida nordestina é forte e aí ela acaba atendendo o frio, acaba atendendo todas as regiões, todas as temperaturas. Nesta agência de viagens na região norte da capital paulista, as consultas por pacotes para destinos com temperaturas baixas aumentou 20% em maio em relação a abril. Tem muito mais pessoas procurando, o telefone toca muito mais, a procura aumenta para destinos como Buenos Aires, Chile, Punta del Leste, Uruguai. Outro setor que se beneficia das baixas temperaturas é o comércio varejista. No Rio Grande do Sul, as lojas de rua são as mais procuradas por praticarem preços mais baixos. No principal centro varejista da capital gaúcha, os casacos de lã e as botas estão em alta. No Paraná, as vendas de roupas também foram impulsionadas pelo tempo gelado. Em Curitiba, os brechós ganharam novos clientes. Mudou o clima, a gente precisa trocar o guarda-roupa, então a gente vem de novo procurando a mesma coisa, qualidade, um preço mais barato. Aqui no bairro do Bom Retiro, famoso pelas lojas de roupas e acessórios, os dias frios de maio têm ajudado a aquecer as vendas. Segundo a Câmara de Logistas do bairro, por causa das baixas temperaturas, as vendas aumentaram de 5% a 7% neste mês. E a torcida é para que o frio continue. Dessas duas ondas de frio que nós tivemos, elas foram bastante importantes para a gente melhorar a venda, melhorar a quantidade de venda e colocar o estoque para fora, que em última análise é o que a gente precisa. A Associação Comercial de São Paulo confirma os números. Isso deu uma respirada, mas ainda está longe do ideal. E se nós fizermos tudo certo e fizermos algumas reformas de verdade, depois podemos voltar a crescer 3%, 4%. Mas não é uma coisa para agora nem para o ano que vem. O frio pegou o Valdeni de surpresa. Hoje ela veio comprar agasalhos para enfrentar as baixas temperaturas. Calor, aí de uma hora para a outra baixa temperatura você precisa de uma roupa de frio. Aí nada melhor que dar uma volta na loja, né? Tem que ser cachecol, meia, luva, tudo, completo, porque eu estou passando muito frio aqui. É, ajeada para esquentar essa economia, né? Para aquecê-la. Agora vamos voltar a uma reportagem que eu falei no bloco anterior, que até é uma pergunta aqui do Franz Joseph. Ele, Lula, Delcídio e agora Juca, disseram que tinham o STF, alguns ministros, sob controle. Está na hora de investigar isso. Gilmar Mendes falou que isso é a impropriedade do ex-ministro do Planejamento, que não se trata de um caso para levar ao Supremo e, por quebra de decoro parlamentar, caçá-lo no Congresso Nacional. A impressão é que o Gilmar Mendes pegou leve demais. Quer dizer, tudo bem, ele falava muito mais em intenções, etc., mas a grande verdade, assim, parece haver, de forma generalizada entre os políticos, um desconforto extraordinário com a Lava Jato, que eu acho uma notícia muito boa. Quero que fiquem bem incomodados mesmo. E parece haver alguma intenção no sentido de tentar obstruir. Não tem nenhum... Ele não fala de medidas concretas, ele não estava falando, como o Delcídio falou, de liberar o Cerveró e escondê-lo no Museu Picasso, em Barcelona, que é o único lugar onde ninguém prestaria atenção no Cerveró. Não fala, como o Mercadante falou, de pagar as despesas, ajudar, mas, de qualquer forma, as intenções não são boas. Acho que, realmente, é mais do que uma impropriedade. Eu não fiquei muito confortável com essa fala do ministro, não. Então? É, o que a gente tem visto é que, de vez em quando, vem um e diz, não, nós vamos lá dar um jeito no Supremo. O que nós temos visto preto no branco é que, até agora, o Supremo foi inflexível. Desde o Mensalão até a Lava Jato, não se viu o Supremo transigir em nenhuma questão. E os relatores dessas questões estão levando tudo muito a sério. O próprio senador Romero Jucato teria dito, não, o relator, ministro de teoria, não dá para falar com ele, não quer conversar com ninguém. Então, o Supremo é uma entidade que merece todo o respeito. Os ministros, o ministro Barroso, repetiu isso ontem, aqui no seminário da Revista Veja. E agora, o ministro Gilmar, de alguma maneira, sai em defesa, embora, digamos assim, quase que desculpando as palavras do senador Romero Juncar, que vão ser analisadas agora na Comissão de Ética do Senado. Uma pesquisa mundial sobre o impacto dos valores na política e na vida social revelou que a maioria dos brasileiros não confia nos outros. Entre os principais motivos está a impunidade. Com medo de ser roubado, Rodolfo confere tudo, seja uma simples nota de compra ou um novo trajeto no táxi. Percebi que o táxi estava fazendo um caminho um pouco mais longo, talvez, para ganhar um dinheiro a mais. Então, aí eu liguei o aplicativo no celular e vi que ele estava fazendo um caminho coerente. Está todo mundo passando por isso e a gente está meio que desconfiado de tudo. Para a dona Neide, os escândalos de corrupção confirmam que não dá mesmo para confiar em ninguém. Bom, eu sou mineira, né? Então, eu sou desconfiada de tudo e de todos. Acho que é por causa da roubalheira, né? Quem é que aguenta isso? Uma pesquisa internacional feita por cientistas sociais revela que, olha, a maioria dos brasileiros anda mesmo desconfiada. Em cada 100, apenas 7 confiam nos outros. Realizado em 60 países, o estudo revelou que os brasileiros são mais críticos em relação a atos desonestos. Oito em cada dez acham errado aceitar propina no trabalho. Na Suécia, seis em cada dez cidadãos pensam da mesma forma. Se é assim, por que na prática o resultado é diferente? Esse teste de honestidade feito com brasileiros e americanos se mostra revelador. Numa banca, no meio da rua, foram deixados relógios, o valor e uma caixa para pagamento. Nos Estados Unidos, tudo certo. Aqui no Brasil, também aparece um bom pagador. Mas este casal levou um relógio sem abrir a carteira. E esses dois rapazes limparam a banca, levando até a caixa do dinheiro. Este professor de ética explica que a desconfiança generalizada facilita o descumprimento das leis. A incapacidade das instituições, do governo, da justiça, do poder legislativo, de conseguirem oferecer uma resposta e punições exemplares para que as pessoas voltem a ter confiança no sistema. E assim voltem a ter confiança nos outros. Mulaé, qual que é o problema dessa roubalheira brasileira? É a confiança na impunidade? Não, eu acho que o exemplo vem de cima. Eu acho que quando você tem um clima em que o presidente leva a sério as coisas, o governador, o prefeito e os deputados, a população se sente menos inclinada a essa licenciosidade com as coisas dos outros. Eu acho que essa mania de levar vantagem em tudo acaba sendo valorizada por um tipo de cultura e é muito difícil a gente reverter isso. Eu acho que a Lava Jato, nesse sentido, está revertendo um pouco no plano público, embora todo mundo ainda esteja meio desconfiado, será que vai parar? Será que vai acabar? Até onde vai? Mas eu acho que é um exemplo. E nós tivemos o caso, por exemplo, em Nova Iorque, da política de tolerância zero, que você não podia mais cometer pequenas infrações, que acabou dando uma moralizada na cidade e permitiu uma convivência melhor. Eu acho que restabelecer a confiança é fundamental. É, 100% de concordância com o Mulaé, acho que é isso mesmo. Um exemplo vem de cima, não só o exemplo de fazer as coisas, mas o exemplo de saber que pessoas, mesmo nos postos de comando da sociedade, podem, são passíveis de punição, e por isso que acho que é importante a Lava Jato. E esse ponto da experiência nova iorquina com isso, quer dizer, zero tolerância, é importante. Eu acho que quando as pessoas percebem que nada vai ser tolerância, a medida que você começa a ver menos pequenos delitos, eu acho que também tem uma sensação de que todo mundo começa a preservar, a necessidade de preservar aquilo do jeito que é. Então, sem ter certo, isso é muito simples. O metrô de São Paulo até hoje é reconhecido como um lugar limpo. Desde muito cedo foi um lugar onde não se permitia acúmulo de qualquer sujeira. E o resultado é que a população admira isso e continua mantendo. Lugares que você não tem esse tipo de manutenção, a população se sente também à vontade para sujar. Eu acho que se pode levar isso para a escala do crime, a escala da confiança, eu acho que reflete uma verdade mais profunda sobre a vida em sociedade, sim. Olha aqui o registro dos nossos telespectadores. O Carlos José, o Brasil não é um país da impunidade, pior, somos a nação que pune a honestidade, vide as palavras do procurador em Curitiba. O Sassu, desculpe, mas os brasileiros não merecem confiança, vergonha. O Filipe Oliveira, discurso hoje é que punição é errado, tem que ressocializar. Aí está o resultado. O ex-governador de Roraima, Neudo Campos, do PP, se entregou à Polícia Federal. Ele estava foragido há cinco dias. Foi quando a Justiça Federal revogou uma liminar que impediu o cumprimento da pena de 10 anos e 8 meses de prisão. O ex-governador foi condenado por manter funcionários fantasmas na folha de pagamento para desviar os salários para deputados estaduais em troca de apoio político. Neudo é marido da atual governadora Sueli Campos. Mais de um milhão de pessoas ficaram sem ônibus na região metropolitana de Belém no primeiro dia de greve de motoristas e cobradores. A categoria pede aumento de 15% e benefícios. As empresas não apresentaram contra a proposta. A Justiça determinou que 80% da frota circule e estabeleceu multa de R$ 100 mil por dia em caso de descumprimento. No oitavo dia da greve dos professores do Rio Grande do Sul, eles protestaram ao lado de estudantes em cinco cidades do estado. A categoria pede aumento de 13% e cobra o cumprimento do piso nacional. Há 15 dias, alunos ocupam mais de 100 escolas estaduais por melhores condições de ensino. A 30ª fase da Operação Lava Jato prendeu dois sócios de empresas de fachada. A ação batizada de Operação Vício envolve o ex-ministro José Dirceu e um irmão dele. O ex-ministro José Dirceu e o irmão Luiz Eduardo de Oliveira e Silva teriam recebido 25% de um total de R$ 6,7 milhões em propina por ordem do ex-diretor de Engenharia da Petrobras, Renato Duque. Os três já cumprem sentenças definidas em outras fases da Operação Lava Jato. Dirceu está preso no Paraná, condenado a 23 anos de prisão. Renato Duque também está detido no Paraná, com penas que somadas chegam a quase 41 anos. O irmão de Dirceu, Luiz Eduardo, condenado a 8 anos e 9 meses, não está preso. Mesmo após ser julgado pelo caso Mensalão, José Dirceu e seu grupo continuavam recebendo propinas, simplesmente ignorando que estavam sendo julgados pela mais alta corte desse país. A trigésima fase da Lava Jato apura o pagamento de R$ 40 milhões em propina às diretorias de serviços e abastecimento da Petrobras entre 2009 e 2013. O dinheiro saía de contratos da estatal com duas fornecedoras de tubos. Os valores dos contratos chegam a R$ 5 bilhões. De acordo com os procuradores, as empresas Apolo e Confab procuraram o lobista Júlio Camargo para fechar negócios com o governo. Os investigadores também apuram o pagamento de propina a um executivo da área internacional da Petrobras na compra de navio Sonda. A corrupção hoje é praticamente uma regra, infelizmente, nos negócios públicos. Por outro lado, mesmo num cenário calamitoso como esse, nós vemos uma inércia do Congresso Nacional em aprovar medidas legislativas que possam reverter esse quadro. Os empresários Eduardo Aparecido de Meira e Flávio Henrique de Oliveira foram presos preventivamente hoje. Os dois eram sócios da credencial. A construtora, de Sumaré, no interior de São Paulo, é apontada pelo Ministério Público Federal como uma empresa de fachada para intermediar propinas. Outras nove pessoas foram levadas para prestar depoimento. Ao todo, a polícia cumpriu 16 mandados de busca e apreensão em São Paulo e Rio de Janeiro. Todos são suspeitos de corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Segundo a Polícia Federal, a ação foi batizada de operação vício por causa da prática sistemática e repetida de corrupção por funcionários da Petrobras e políticos. Foi a segunda ação da Força-Tarefa da Lava Jato em dois dias. Ontem, os policiais prenderam o ex-tesoureiro do PP, João Cláudio Genu, condenado no processo do Mensalão. Até agora, foram abertos 1.272 procedimentos, incluindo a Justiça Federal no Paraná e o Supremo Tribunal Federal. Eu confesso que já perdi a conta do dinheiro levantado pela Lava Jato, que foi fruto de corrupção no Brasil. Será que a partir de agora, Mulaé, essa turma aí que gosta de surrupiar o dinheiro público, vai parar com temor? Então, William, nós estamos num momento decisivo, porque esse movimento da Lava Jato foi um movimento inédito no Brasil. Quer dizer, havia corrupção em negócios públicos, a Lava Jato chegou em níveis muito elevados, há muita gente presa. Mas nós estamos num momento decisivo, que é de saber se vão conseguir, afinal, melar a Lava Jato. Haverá tentativas, muita gente tentará isso via um acordo de leniência, outros tentando relaxamento de prisões, desmoralizar a Lava Jato, mas eu acho que esse exemplo já está frutificando. Você veja, nós tivemos um Mensalão com tantas condenações, as coisas continuaram da mesma maneira, continuaram seguindo os mesmos trânsitos. Os mesmos atores. Os mesmos atores, inclusive, o que é mais impressionante. Agora, com a Lava Jato e com essas condenações pesadas, eu acho que a coisa vai mudar de figura, mas nada está garantido ainda. Agora, ontem teve a operação da Lava Jato e hoje tem também. Eles estão querendo demonstrar que estão ativos. Acho excelente, acho que é excelente mensagem, né? Como eu disse, isso está incomodando muito os políticos, sinal que acho que a gente está indo no caminho correto. Agora, não pode esmorecer, a gente tem exemplos, o exemplo da Operação Mãos Limpas na Itália foi que, eventualmente, os políticos venceram e quem tentou moralizar o país acabou ficando para trás. Acho que a gente tem que perseverar isso. Acho que está ficando cada vez mais claro que existe um apoio muito grande da população à Operação Lava Jato. Quer dizer, qualquer pessoa que fale, a gente viu agora no exemplo do senador Romero Jucá, que dê qualquer pista de que está disposto a fazer alguma coisa com isso, é um escândalo. Mesmo o ministro da Justiça anterior, quando ameaçou a disciplinar, entre aspas, a Polícia Federal, o que a gente viu foi uma reação muito forte. Eu acho que, por ser a população continuar com esse tipo de reação forte, eu acho que a gente pode ter alguma esperança no sentido de acabar com essa ideia de que as elites são impunes e que, portanto, se eles podem, eu também posso fazer isso. Então, acho que a gente pode estar observando um momento histórico no país. Espero que sim. Eu não tenho essa certeza, mas eu certamente espero que a gente esteja sendo testemunha da história aqui. Agora, aqui no WhatsApp, tem muita colocação em relação à priorização da ação da Lava Jato em determinados partidos políticos. Estão dizendo aqui outros partidos e parece que os outros partidos estão blindados. Só pegam o PT. Eu ouvi esse argumento ontem, quando eu estava no Roda Viva, e em seguida, obviamente foi uma pessoa do PT, falou, porque tem pessoas presas do PP e do PM. Espera um pouquinho, então, você tem PP e PM. Obviamente, quer dizer, onde está o foco da corrupção? Esse foco, em particular, que está sendo investigado? Ele é, principalmente, a Petrobras. A Petrobras está sob o controle do governo federal. O governo federal passou esses últimos 13 anos sob o controle do Partido dos Trabalhadores e dos partidos que estavam na coalizão deles. Então, quem é que vai ser pego? Vai ser pego esse. Então, quem são os nomes que a gente vê? São pessoas ligadas ao PP, são pessoas ligadas ao PMDB, são pessoas ligadas ao PR, pessoas ligadas ao próprio PT. Como no Mensalão, onde é que o Mensalão estourou? Estourou com o PTB, que era um partido da base aliada. Então, quem está na oposição pode até ter aprontado das suas e se aprontou das suas. Sou totalmente a favor que peguem eles também, não tem nenhum problema. Agora, vai ser muito difícil que um político da oposição seja pego, no caso da Lava Jato, em particular, porque esse cara não vai ter acesso a indicar ninguém que seja da Petrobras. Quem está ocupando os postos da Petrobras, quem está recebendo propinas, quem está gerando essa história, obviamente, são políticos que são ligados ao governo. Então, é uma questão muito simples, uma questão de lógica. Obviamente, em estados onde a oposição domina, verifica, vamos ver se tem problema de corrupção lá, se os partidos da oposição estão envolvidos. Provavelmente, também não estão, porque eles são da oposição. A Nancy Corrêa aqui pelo Twitter, Zé de Seu é insaciável em relação à propina, mas não fez tudo sozinho. O Demirval Silva, pelo Facebook, não, William, a corrupção não vai parar. Para inibir, é preciso aparelhar e estruturar a justiça para ter mais eficiência, para julgar e fiscalizar. Eu acho que é sábio isso. Quer dizer, a justiça está trabalhando bem, mas num esforço concentrado. Ela precisa ser mais bem aparelhada mesmo à Polícia Federal. Apesar de uma carência de alguns recursos materiais e humanos, também está trabalhando muito bem, mas todo o apoio deve ser dado a essas duas instituições. Agora, o que a gente viu também, nesse caso, é que, embora seja, tradicionalmente se falha em corrupção em contrato de governo, dificilmente se viu um volume tão grande e um descaramento tão grande no desvio de recursos públicos. Quer dizer, a hora que se começou a desmontar esse esquema, a coisa foi desmantelando quase que sozinha e a população ficou estarrecida, porque ninguém imaginava que se pudesse roubar tanto em tão pouco tempo. E o que aparece também é que, por trás disso, há uma lógica que não é só do enriquecimento pessoal, mas também a da conquista do poder. Quer dizer, é uma tentativa de, a qualquer preço, segurar o poder, garantir uma reeleição e não entregar uma rotatividade democrática. O advogado de José Dirceu, irmão dele, afirmou por telefone que ainda não teve acesso aos autos e, por isso, não vai falar sobre o assunto. Os demais citados na reportagem não retornaram o nosso contato. O Google é acusado de fraude fiscal na França. Hoje, a polícia fez buscas no escritório da empresa de tecnologia em Paris. Os agentes apreenderam computadores e documentos. A porta do escritório foi fechada e alguns funcionários ficaram do lado de fora. França, Inglaterra e outros países europeus acusam as filiais do Google de não cumprir a legislação tributária das regiões onde atua, apesar de obterem lucros cada vez maiores. Na Europa, o Google costuma pagar os tributos apenas na Irlanda, onde fica a sede principal e onde o imposto é muito menor. Só na França, a empresa teria sonegado o equivalente a 5 bilhões e 900 milhões de reais em impostos. O governo de François Hollande cobre os valores retroativos. Em janeiro, a empresa fechou um acordo com a Inglaterra e desembolsou o equivalente a 680 milhões de reais em impostos para continuar funcionando no país. Em 2014, no Brasil, o então ministro de Comunicações, Paulo Bernardo, falou que a empresa tratava os países como paraísos fiscais e não pagava os tributos reais, já que o faturamento não era divulgado. O Google respondeu que pagou 733 milhões de reais em impostos brasileiros, mas não revelou o faturamento. Alex, é difícil levantar movimentações das empresas que operam na internet? Olha, eu não conheço muito, mas eu desconfio que é bem difícil. E não são as únicas, na verdade. Acho que tem... É um problema que está afligindo vários países e não só nessa área de internet. O fato é que você tem essa possibilidade. Existem, vamos dizer, brechas legais por onde você pode fazer alguma transferência de lucro. Acho que isso é bastante comum, mais entre empresas que negociam produtos, que aí diferenciam preços. E precisa ver também, no caso dessas empresas que basicamente ganham dinheiro vendendo mídia, quer dizer, vendendo acesso a anúncios, etc., é que não se sabe exatamente aonde se... Quando você faz um negócio com o Google, você está fazendo pagamento, vai ser o pagamento no País X ou vai ser o pagamento na Irlanda ou pagamento em algum paraíso fiscal. Então, tem uma confusão tributária aí nessa história que é grande. E regulamentação, e passa por regulamentação, né? É, a sensação que deu hoje na França é que a Lava Jato baixou no Google, né? Busca e apreensão, 25 fiscais da Receita, Polícia Federal. E o que acontece com o Google? Eles têm uma empresa sediada na Irlanda que fazia todo o faturamento. E o que as autoridades francesas de fisco disseram é o seguinte, na verdade, eles estão estabelecidos e estão operando na França. Então, está errado o modo como eles estavam sendo tributados e todo mundo reconhece que o planejamento tributário deles era muito agressivo e um pouco atrevido. Agora, politicamente, isso desvia um pouco a atenção dos problemas do presidente Hollande, porque ele está fazendo, eleito com o homem de esquerda, tentativa de melhorar alguns aspectos da vida econômica, lidando com a reforma da Previdência e tudo isso, com uma reação brutal. E hoje, em Magrebe das Refinarias, uma coisa espantosa para a França, não tem gasolina na maioria dos portos de gasolina. Então, há uma indignação popular e, de alguma maneira, essa, entre aspas, lava-jato francesa vai desviar a atenção e levantar um pouquinho o orgulho nacional. Olha, é impressionante o número de mensagens que eu continuo recebendo aqui no Twitter, Facebook, no WhatsApp, em relação ao tema corrupção. Esse tema está dominando as pessoas no Brasil. A Daniele Cassimiro, o Tereza Zayn, o Carlos José, o Emílson Nunes, o Gabriel P. E as pessoas justificando, algumas não acreditam que isso vai parar, que isso é uma coisa endêmica no Brasil, pelo menos é a ponderação de todos nós, todos que estão aqui nesse mundo virtual. Olha, quer dizer, isso não tem garantia de nada. Agora, há países que foram muito mais corruptos no passado e que hoje são muito menos corruptos. Eu li há algum tempo, por exemplo, que a Suécia, no século XIX, era um país extraordinariamente corrupto. Assim, é realmente complicado. E você olha, é uma coisa bastante diferente. Não vou dizer que existe zero de corrupção na Suécia, mas certamente não tem esses níveis que a gente vinha no Brasil. Próprios Estados Unidos, quer dizer, naquela época dos Robert Barons, etc., era uma coisa bastante complicada também do ponto de vista de corrupção. De novo, também não estão livres disso. mais eles conseguiram evoluir. A gente viu alguns casos, assim, bastante... Marta Stewart, se eu não me engano, foi pega por sonegação de impostos, tomou uma baita multa, prisão. Quer dizer, o negócio é que... Então, é o seguinte, tem a teoria econômica do crime. Você comete crimes, você vê que no balanço das coisas você tem, literalmente, você vai ganhar mais sujeito a riscos baixos. Se você aumenta o risco de ser pego, aumenta a punição, as pessoas começam a ver, isso aqui não está mais valendo a pena. Então, existe um caminho para resolver o problema, que eu acho que tem menos a ver com cultura, tem menos a ver com um caráter inato de ser necessariamente corrupto e muito mais se de uma sociedade que em algum momento decide falar, isso aqui não está dando, a gente precisa investir, aparelhar a justiça, aparelhar a polícia federal, a gente precisa dar um jeito de resolver esse problema. Inclusive, porque, em última hora, a corrupção é uma coisa que mina crescimento. Países que são muito corruptos, as pessoas passam a se dedicar a ganhar dinheiro, essencialmente roubando. Quando você rouba, você está deixando de produzir, você basicamente vira um jogo de literalmente roubamonte. Enquanto em países em que roubar é muito mais difícil, você vai ter que ganhar dinheiro da maneira honesta e isso acaba beneficiando todo mundo. Mas a população já não chegou nesse ponto assim, para, basta, o Fábio de Sumaré está reiterando isso aqui, a recrife de Fortaleza, para, basta, vamos mudar esse processo. As pessoas estão falando para a corrupção do governo, mas se você pensar no jogo dos relacionamentos, no comércio e tudo isso, essa ideia talvez ainda não tenha chegado. É muito fácil você apontar o dedo para o outro e principalmente para o poder. Todo mundo briga, ou o pessoal brigava com o PT, agora estão brigando com o Temer e como se diz na Itália, se há governo, eu sou contra, na Espanha, digo, não é na Itália. Agora, no nível da sociedade, isso precisa ser introjetado de uma outra forma, quer dizer, a questão do comportamento, de você se conformar a uma certa legalidade e não tentar sempre levar vantagem e quebrar o galho, quebrar a regra. Se não votar, o corrupto, quer dizer, a história do rouba, mas faz, é muito antiga, mas o fato é o seguinte, vários políticos ainda tentam se vender em cima da sociedade, não, não, ele rouba, mas é um cara que faz, não, acho que é o seguinte, não pode roubar, nem se faça, não há justificativa para isso. Então, a gente precisa, inclusive, parar de votar em pessoas que têm essa tradição, em partidos que têm essa, em partidos que têm esse tipo de prática, bem simples. Em instantes, carros deverão circular com os faróis acesos durante o dia nas estradas e mais cubanos vão poder abrir empresas e receber capital estrangeiro. Dentro de 45 dias, vai ser obrigatório usar farol baixo durante o dia em rodovias de todo o país. Até então, o motorista só tinha que acender o farol à noite ou quando passava em túneis. A mudança publicada no Diário Oficial da União de hoje é para aumentar a segurança nas estradas. Descumprir a medida será uma infração média, punida com multa de R$ 85. Dezoito presos morreram em rebeliões nos presídios cearenses nos últimos quatro dias. A Corregedoria das Penitenciárias do Estado informou que o número pode chegar a 26. Os detentos quebraram e incendiaram diversas unidades em protesto contra a suspensão de visitas durante uma paralisação de 12 horas dos agentes penitenciários. Amanhã, a Força Nacional de Segurança deve chegar ao Estado para ajudar a controlar a crise nos presídios. Morreu hoje em São Paulo o advogado criminalista Arnaldo Malheiros Filho, de 65 anos. Ele teve complicações após um transplante de fígado há um mês. Malheiros era um dos mais importantes criminalistas do país. Teve clientes como o ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares e Paulo Maluf. Atualmente estava à frente do caso de José Carlos Bunlá, investigado na Operação Lava Jato. Em 2010, Malheiros foi cotado para o Supremo Tribunal Federal. E essa lei do farol, hein? Tem alguma empresa aí que vende faróis? Vamos contar uma história. É de lâmpadas. Eu uma vez fui a Orlando, todo mundo tem seus pecados, e aluguei um carro e eu achei que o carro estava quebrado, porque ele não apagava o farol. Eu ligava o motor e ia acender de um farol. E aí eu descobri que isso é uma medida de segurança. E hoje eu até comecei, quando eu ando na estrada, com o farol ligado. Até era melhor que os carros já ligassem automaticamente o farol para você andar na rua sempre com o farol ligado. Porque não gasta nada, não sei a bateria que é recarregada. E aumenta a segurança, realmente melhora a visibilidade do veículo. Claro que toda vez que vem uma medida que nos obriga a alguma coisa, a gente desconfia. Mas no caso, excepcionalmente, é saudável. Ainda mais que a pesquisa mostrou que o brasileiro é desconfia. Então, William, pedi licença. Eu vi a triste notícia do falecimento do nosso querido Arnaldo Malheiros Filho, que é um símbolo da advocacia criminal, presidente do IDDD, e que deu uma enorme contribuição à defesa das prerrogativas profissionais. Então, eu não posso deixar de expressar aqui o profundo pesar de todos os advogados com essa perda. O governo de Cuba vai legalizar micro, pequenos e médios negócios à medida é mais um passo rumo à abertura econômica da ilha. A notícia foi publicada no jornal estatal Grama. A medida faz parte do plano de desenvolvimento social e econômico no país. Com a mudança, um trabalhador vai poder registrar seu negócio, como um restaurante, um bar ou uma loja, e atrair capital estrangeiro. Antes, era exigida a abertura de uma cooperativa para funcionar na ilha e o investimento externo era proibido. A legalização dos novos negócios era uma promessa do presidente Raul Castro e foi impulsionada pela retomada das relações diplomáticas entre Estados Unidos e Cuba. A novidade pode significar novas oportunidades para o Brasil, que é o terceiro país que mais negocia com Cuba depois de China e Venezuela. É isso mesmo? Isso é uma boa notícia para o Brasil, Alexandre Soares? Acho que não. Os negócios com Cuba são irrisórios, não? É muito pequeno. Não, você vai ter oportunidade de abrir um restaurante em Cuba. Ah, que legal, né? Não, ainda, esses são passos, assim, ainda muito modestos, né? O que você está, basicamente, tentando sair ali de uma economia totalmente planificada, um fracasso retumbante, não tem? E começando a dar um pequeno espaço para quem tiver alguma coisa, assim, muito... O que você está falando é microempresa, quer dizer, coisas familiares. Então, sim, é um progresso. Agora, não há nenhuma grande oportunidade, inclusive, porque a economia de Cuba é uma coisa desse tamaninho. Não é isso que vai fazer uma grande diferença para nós ou não. E se alguém tiver alguma vantagem para tomar, acho que vai acabar sendo os Estados Unidos, que provavelmente já saltaram à frente. É quem tem interesse, são os que têm a conexão. Existe uma grande comunidade cubana nos Estados Unidos, particularmente na Flórida, já existem esses laços lá. Então, se tiver alguma coisa, provavelmente vai ser para eles. Mas é muito incipiente, não é uma coisa que a gente deva ficar particularmente excitado, não. Olha, em geral, normalmente, é o pessoal do PT que dizem que tenta favorecer Cuba, né? Fala muito mal do Poço de Marial, etc. Por mais que tenha havido problemas lá, eu sou entusiasta de Cuba e acho que o povo cubano é um povo muito próximo do povo brasileiro. Eu me senti em Havana como se eu estivesse em Salvador. Eles gostam da música, têm alegria, têm comida interessante, têm um mar fantástico. E é um país que ficou travado. Por ficar travado, tem uma arquitetura antiga, fantástica, que está lá toda para ser apenas limpa, passar um pano de pó. E eu acho que o Brasil é uma parceria fantástica, sem nenhum viés ideológico. Justamente nessa fase de melhoria das condições de vida do povo cubano, de melhoria das condições de democracia e de liberdade, acho que nós temos que ser aliados nos Estados Unidos, que é muito mais próximo espiritualmente de nós do que dos Estados Unidos. Daqui a pouco, o Ministério da Cultura volta a ser um ministério. E mais, os testes de segurança que destroem carros esportivos de luxo. Tomou posse hoje o novo ministro da Cultura, Marcelo Calero, ex-secretário municipal de Cultura do Rio de Janeiro. Calero afirmou que vai agir de forma republicana e nunca a serviço de um projeto de poder. Em menos de 15 dias, o Ministério da Cultura foi incorporado ao da Educação. Após protestos, chegou a virar uma secretaria subordinada ao MEC e agora volta a ser como era antes, uma pasta independente. Testes realizados nos Estados Unidos mostram que carros esportivos de luxo, feitos para andar em alta velocidade, não são tão eficientes em caso de acidentes. O primeiro carro a ser testado foi um Camaro da Chevrolet. No choque, que simula uma batida num poste a 65 km por hora, o modelo foi o único bem avaliado. O airbag é acionado perfeitamente segundos depois da batida e protege o motorista. Nos demais testes, que incluíram resistência do teto, o Chevrolet levou a nota aceitável. O Ford Mustang foi o que ficou mais perto de atender todos os requisitos, porém não conseguiu nota máxima em nenhum item. Os técnicos registraram falhas na prevenção de acidentes e em outras simulações, o carro ficou na média. O Dodge Challengen foi o pior dos três esportivos na colisão de frente, com nota abaixo do esperado. Para tirar o boneco, os técnicos tiveram que desparafusar as pernas dele, que ficaram bastante danificadas. Os testes realizados por uma organização independente decepcionaram. Era esperado que os carrões, feitos para andar em alta velocidade, tivessem melhor preparo para acidentes. Como eles são modelos caros, as vendas são baixas em relação a outros carros. Por isso, os esportivos de luxo não costumam ser testados. O Cartão Verde de hoje vai falar da primeira rodada de meio de semana deste brasileirão, Vladir Lemos. Quem é que entra em campo? Quanto tempo, hein, Vladir Lemos? Você não fala com o Jornal da Cultura? Boa noite. Quanto tempo o Jornal da Cultura não nos passa a bola? O pior é que eu consegui convencer meus amigos aqui, que vivem me perguntando, por que o Willian não toca mais a bola para a gente? Vai explicar, né? Bom, um prazer de qualquer modo, Willian. Essa rodada de meio de semana que você acabou de citar aí, a primeira do Campeonato Brasileiro, terá vários jogos importantes. Um dos destaques deles, sem dúvida, é o clássico entre Palmeiras e Fluminense. Palmeiras começou ganhando o Campeonato Brasileiro, depois perdeu na segunda rodada. E a gente tem com a gente aqui hoje também o Giovanni Augusto, meia-corintiano, que vai conversar com a gente sobre esse momento que o Corinthians vem atravessando aí, um momento desafiador para a equipe comandada pelo técnico Tite. Assim que o Jornal da Cultura sair de campo, entrará o time do Cartão Verde. Muito bem, muito obrigado pela participação. Sempre bom receber o Cartão Verde aqui no Jornal da Cultura. Eduardo Mulaer, boa noite. Obrigado. Boa noite, Willian. Alexandre Schwarzman, boa noite. Obrigado. Passou o dia aqui na TV, que estava ontem no Roda Viva. E a gente termina com um apelo de Roma para preservar a própria história. A cidade lançou hoje um programa para incentivar patrocinadores a restaurar e manter fontes, monumentos, palácios e sítios arqueológicos. A estimativa é receber 500 milhões de euros em investimentos. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e tenha acesso a todo o conteúdo do Jornal da Cultura. Anote aí youtube.com.br barra jornalismo TV Cultura. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Uma ótima noite. Uma ótima noite.